...do foco. Então, assim, pode começar e a gente vai conduzindo, até porque eu sou de um território, de uma região em que a formação política, a influência política, ela sempre foi a mesma região do deputado André Siciliano, que você falou, conversou com ele. Se você não entendeu alguma coisa, você me questiona. Ela sempre foi alinhada ao controle territorial, político, à violência, à violência letal, ao homicídio. Então, a ponto de você teve um período histórico em que quase todos, como se deve ter conhecimento, já começa a ter um contexto. Após o período de ditadura, de repressão oficial, você tinha nas regiões, nessa região que é metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos a capital, temos essa região que te opera, que é a Baixada Fluminense. Você tinha grupos, aqui, a capital, havia repressão política, oficial, os grupos e havia repressão, a polícia, todos operavam. Do policial ao bombeiro, ao oficial de cartório, operava, tinha uma certidão de nada consta. Na verdade, era para descobrir se você era subversivo, tinha passado pelo DOPS, pelo órgão de repressão. Tenta falar em menos se são coisas mais... É, você me chamou a atenção. DOPS era um órgão de repressão, de controle de repressão da ditadura, DO, PS. Enfim, na Baixada, nessa região metropolitana, falando do Rio de Janeiro, isso foi paralelo a vários lugares do Brasil. Foi muito parecido, com o que eu estou te falando, foi muito próximo. Você tinha a repressão política, né, só que é o seguinte, eu vou pegar o Vicente, que ele é um militante político de esquerda, mas no meio do caminho eu aproveito e pego o ladrão de galinha e marco, para poder manter o controle do território. Então, a repressão política de prender o militante Vicente era muito alinhada ao homicídio, à matança, como forma de controle territorial. Era uma repressão totalmente violenta, inclusive letal, e ele não tinha nenhum constrangimento acerca disso. Inclusive, a dinâmica era empilhar cadáveres, entendeu? Não bastava matar, você tinha que ostentar. De provocar terror, de provocar interrompores, de poder ter o medo pela... Isso começou na década de 40, com a ocupação do território, falando dessa região metropolitana, tá? Região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Houve na década de 60, 70 e 80, o período da ditadura, né? Foi-se intensificando essa prática, porque não havia órgão de controle, de defesa das pessoas, e todos operavam a repressão de alguma forma. Na década... Segunda metade da década de 80, após a redemocratização, após o final do governo, se você analisar os dados, por exemplo, do período entre 85 e 90, e a questão que tem muito subregistro, hoje mesmo estava com São Vicente, sobre a questão... As polícias não tinham registros exatos, né? Até hoje não tem muitos. O que a gente estava falando antes de você chegar, inclusive, era que ele, mesmo com contatos, com pessoas da Segurança Pública do Estado, ele não consegue dados precisos e transparentes. Se a gente não mandar um ofício daqui, a gente não consegue isso com clareza, enquanto isso deveria ser transparente. Os dados por batalhão, os dados de criminalidade por área, de letalidade, entendeu? E isso que não sou eu, não sou... Estou falando pelo gabinete, tá? E mesmo assim, os dados que entregam não são confiáveis. Os dados que são entregues não são confiáveis. Mas, bom, acaba de debruçar. Tanto que algumas universidades, quando batem informações, você vê algumas distorções. É importante a gente estar... Ele tem uma ONG, ele está envolvido na questão de segurança pública há muito tempo, tem uma relação boa política com o deputado e age em várias cobrências comuns, mas ele responde por ele, pelas organizações dele, pelo trabalho dele, mas, enfim... A gente tem uma relação com o deputado, mas não participa daqui. Uma relação forte, uma relação... São parceiros, de troca... Parceria de ajuda, né? Mas não falam com o gabinete. Tá, só fica bem claro isso, né? Até que eu tenho posicionamentos que são contrários, até o próprio deputado é... E tem posicionamentos contrários, não é? E é independente. Ele é um cara que faz mediação entre, vamos dizer, a esquerda e a polícia, os direitos humanos e as forças de... Ele é um cara que tenta ser... Tento, né? Tenta ser equilibrado. Tenta ser... Tenta não atacar só um lado, não ser muito radical, muito... É, porque... Só para a gente completar, então voltando ao período histórico, você entender... Então, nessa segunda metade, a gente estima, e aí a gente conta com causa, que é a instituição que funciona à frente, Tinha uma relação com a Associação e Direitos Humanos da Presidência, nós conhecemos o senhor chamado Gilnei Viana, que estava fechando um estudo sobre mortes no campo, no período pós-ditadura. E ele falou o seguinte, se morreu muito mais no campo, depois da ditadura, depois do período repressivo, do que exatamente no período repressivo. Aí a leitura que nós fizemos, pela convivência, porque na época eu tinha 15 anos de idade, eu tenho 45 hoje, não? Mas tem várias histórias da própria Igreja Católica, que fazia essa colina na região, na minha leitura, se matou muito mais na bachada, aí os números últimos mostram isso, nesse segundo período, pós-repressão, na redemocratização do que na própria período de repressão. Por quê? Os matadores que operavam a repressão não foi abrir, até abrir seu comérciozinho, não foi lá plantar flores, eles foram operar a matança e o controle territorial. Opa, para que eu vou eleger o Vicente se eu posso me eleger agora, se eu controlo o território? Então eles romperam com alguns políticos da capital e através... Uma política um pouco coronelista, regionalista, onde você é o coronel, você dá as ordens, você exerce uma influência muito forte sobre um determinado território, um pouco menor, mais concentrada. Então a região tem 4 milhões de habitantes hoje e 13 municípios. Foi esse período que também começou a se emancipar distritos, se emancipar partes das cidades. Quase todas as emancipações, se a cidade se dividia em duas, eram comandadas por grupos que tinham como ser líderes, chefes de extermínio, entendeu? Matadores. Matadores. Assassinos. Então assim... Em volta tem isso que ele chamou de região metropolitana, e o próprio Estado está mandando um projeto para criar essa região metropolitana no Estado. Na Baixada, existiu muito isso que ele fala de, e na região, na periferia da capital. Essa separação entre municípios comandadas por grupos armados e por grupos altamente... Era um grupo armado alinhado à política. Sim. É uma entrelazinha entre o poderio político e bélico. Então, você deu o exemplo de Ipanema, por ser uma coisa conhecida, né? Bem comprovável que emancipe, mas assim, eu sou o chefe de grupo de extermínio de Ipanema, resolvo emancipar, geralmente era assim. Não, Ipanema virou uma cidade. Ai de você que queira discordar disso. Então, a Imancipava, criava-se, literalmente, como ele falou, feudos, se criavam territórios controlados, porque a Baixada, ela é toda fragmentada. Essa região... E os próprios municípios têm dificuldade de comunicação. Você tem uma, duas, três lideranças políticas que exercem uma influência muito grande nesses municípios da região metropolitana. Quase todos ligados à questão da violência. Hoje diminuiu consideravelmente. Hoje diminuiu consideravelmente. Mas eu posso falar com todas as letras. Um dos maiores homicídios da história da Baixada Fluminense é deputado aqui hoje. E foi prefeito há pouco tempo do Caxias. Isso que eu estou falando não sou eu não. Isso é o Ministério Público que fala. Ele teria mais de 200 homicídios. Pouco é até mais hoje. Ele está falando que uma pessoa que está aqui no Legislativo do Rio de Janeiro foi o executivo municipal de uma cidade que compõe a região metropolitana do Estado. Esta pessoa é responsável por matar uma grande quantidade de pessoas. Notoriamente. Ele está dizendo ele com dados do Ministério Público da Justiça. Ele vive sob júdice. Ele vive sob atenção. Eu vou botar mais um cafezinho. Continua e já volta. Ele vive sob a lei que o mantém como parlamentar. E aí processos lentos esse tipo de coisa. Mas foi talvez o último sobrevivente desse período histórico que teve nomes como o Joca. Eu posso te mandar esses dados. Joca se foi assassinado, quinha. Tinham vários elementos que nem sequer eram policiais. Eram civis. faziam a repressão a mão de algum deputado naquele período e a mão da ditadura militar, civil militar. Depois eles começaram, foram para a política, se tornaram vereadores, deputados, prefeitos. E isso foi crescente até o final da década de 90. De um tempo para cá, pelo amadurecimento da própria sociedade, dos movimentos de direitos humanos, do próprio parlamento, você teve uma redução nessa questão. Estou falando da influência em política alinhada, o controle político alinhado à violência. Que é uma das coisas que você... Então é mais baixo agora. Sim, sim. No novo milênio que ele está falando, no terceiro milênio, tendo em vista que a redemocratização ela dá acesso a uma educação um pouco mais crítica, entende? Uma educação um pouco mais crítica. Aí tem um efeito para você estar colhendo os frutos do que você plantou e a partir dos anos 2000 para cá, esses índices vêm baixando um pouco. É isso que ele diz. Não só isso. Foram criados equipamentos de Estado que começaram a cenciar a ação dessas pessoas. É caso do Ministério Público, o amadurecimento das polícias. Então nós estávamos discutindo isso, as polícias amadureceram. E a polícia civil também para estar Contrastando com a polícia militar para estar Principalmente a polícia civil no Rio, no Brasil, ela é responsável pela investigação. Aqui não existe ciclo completo. Aqui é separado. Isso já deve ter essa informação, né? Não tem aquela de você começa lá na rua e vai e vai e vai. Não, lá aqui é separado, que na minha leitura é uma falha. Houve-se amadurecimento e até mesmo como a gente falou, amadurecimento social. Entendeu? Agora, né? Continuo, por exemplo, eu ontem na Câmara de Vereadores surgiu esse assunto. Dos 29, dos 29... Ele mora em Nova Iguaçu. É em Nova Iguaçu. Dos 29... Que é um desses desses grandes municípios que compõem a região metropolitana. É uma reunião de habitantes. Os Caxias, Nova Iguaçu estão entre os mais importantes e maiores de Niterói. São Gonçalves, São Gonçalves, São Gonçalves. Mas ele é de Nova Iguaçu especificamente, mas tem um conhecimento muito grande sobre a bachada como um todo. que a gente roda muito. E Nova Iguaçu, ela assim, ela meio foi mãe do município que deu origem às outras cidades desde a década de 40. Entendeu? Então, o que acontece? Mesmo essa cidade que teria que ser mais madura politicamente, dos 29 vereadores, de 29 vereadores... Legislativo Municipal, como é que você chama os legisladores dos Estados Unidos? Tem o nome. City Council. Isso é um campo. História. É fato. Eu estou falando isso de uma cidade. Se você considerar as cidades menores como Japeri, que é lá, também, o pior índice de desenvolvimento humano do Estado do Rio de Janeiro, você tem uma... são nove ou onze vereadores. Nove ou onze. Então, a maioria tem essa nática. Não presos, não presos. Eles tiveram para trás. Registro. Não. Registro na polícia pouco. Não necessariamente foram presos ou tiveram presos ou chegaram a ser encarcerados. mais um problema com esse tipo de coisa com as politicas mais locais do que os dos deputados. Eu acho que os políticos com uma influência um pouco maior, eles pensam mais antes de deixar suas digitais. Eles conseguem omitir um pouco mais essa participação para começar. Você não tem como colher informação de maneira tão clara, tão óbvia, quanto um vereador de um município. no estadual e você vai para o federal ainda mais. Eles são pessoas mais articuladas que conseguem simular um pouco melhor, usar uma máscara social um pouco mais convincente. Além do seguinte, muitos que conseguem chegar hoje a serem deputados, a gente no Brasil tem uma... usa o termo pendurar chuteiras, que a gente joga de futebol, de se aposentar, então ele pendurou as armas. Ele não mata mais. Antigo, antigo matador que é pendurado ou las naras? Pim, lindarada. É, então assim, o termo que ele usou foi pendurar as chuteiras, que é a aposentadoria para um jogador de futebol, soccer player, like, you put the shoes to go there, no... só que alguém lá na ponta continuou operando a repressão. Menos hoje, entendeu? Eu trabalhei também, eu trabalhei na Câmara Federal, lá em Brasília. Se você também, eu tive uma... Trabalhei só por dois anos, uns quatro anos de parlamentar, fiquei dois anos lá. E tive uma mostragem de Brasil também. Existe, a pessoa falou assim, ah, mas os deputados e tal, dependendo do Estado do Brasil, do local, você tem esse perfil de político que opera pela violência também dentro do do Parlamento Federal, dentro da Câmara Federal. Um dos famosos que estava lá na época... Mas a influência é menor. Menor. Mas assim, um era o Hildebrando Pascoal, se você lembra dele, que era da Polícia Militar do Acre, não conhece esse nome não, né? Já, já... Foi preso... Mas eu não tenho informado. Não, mas tem... Isso tem... 10, 15 anos, estava lá. Só um exemplo, né? O Hildebrando Pascoal, que está preso, espero, ainda. Ainda bem que está lá no Acre, né? Ele é bem extremo do Brasil. Ele era comandante da Polícia Militar e tinha por hábitos fatiar as pessoas com motosserra. E era deputado. Mais votado. Desenhembrarem. Com... 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 Motosserra... É... Jason, né? Eu acho que o meu... Minha encenação foi... Jason, Jason, né? I like... Jason, Jason, Jason. O cara era... Fazia isso. E virou deputado por isso. E é da polícia. Foi preso... Conquestava... Conquestava uma respeitabilidade social e política impondo através da violência. Por muito tempo foi durando até que uma hora a casa caiu. a casa caiu pra ele. A espelha de mim era isso. The walls come... The walls come... Come to come down. Então... Então é isso. Essa conjuntura... Seu objeto é a questão da relação política, né? E hoje nós temos uma preocupação maior no Estado do Rio que foi objeto, foi atenção de CPI nessa casa que são as máfias que operam aqui no caso as chamas de milícias. das milícias. Ah, né? Então hoje a grande preocupação nossa é que esses grupos organizados... Inclusive, o deputado citou pra você que você poderia colher informações tanto mais à esquerda quanto mais à direita. O Freixo era o presidente da CPI das milícias há alguns anos atrás. Sim. Eu tenho relatório pra você mandar mas o ideal é você falar com ele. E é uma pessoa todo meio excessiva, né? É uma questão mesmo de agenda... A minha recomendação foi que ele pegasse o espectro, que ele pegasse o Bolsonaro pra entrevistar, que ele pegasse o Freixo ou o Serafine e umas pessoas mais... intermediárias, menos polarizadas. A Marta Rocha. Marta Rocha, ex-delegada da Polícia Civil. Nós temos dois ex-delegados da Polícia Civil. Dois ex-chefes da Polícia Civil. O Zaqueu, que é do PT do nosso partido. Ah, meu. E eu, do André. E a Marta Rocha. Que foi... Recentemente. E tem situações bastante diferentes. A Marta Rocha foi em vários anos. Mas ela tem uma atuação ética, uma atuação séria, uma pessoa... Pra mim, ela aparenta de uma seriedade, de uma integridade, preocupada realmente com a pessoa humana, com os índices de violência, com o aumento da qualidade de vida. Ela não parece uma pessoa íntegra. Então, só para fazer a passagem entre esse período de repressão e as milícias, vamos dizer, um fator determinante para que você tivesse índices de assassinato de mortes de algum lugar era a influência política de quem era colocado como delegado de polícia, ou como comandante da Polícia Militar. isso influenciava diretamente no índice de mortes do local. Então, o que ele está falando é de uma... dependendo da representatividade política que o chefe do departamento de polícia de algum determinado local, ele poderia se maquiar ou distorcer as estatísticas referentes a homicídios naquela região. somente homicídios. Mas assim, tudo bem, o homicídio, a morte, não é só uma psicopatia, não sei se você entendeu, psiquiatria. Em brincadeira, não é só uma coisa psicopatia. Sim. É por questão de negócio. Mas só que eu, enquanto estudante de psicologia, uma pessoa que só quer dinheiro e não tem nenhuma consideração pela vida humana, ela tem traços de sociopatia e de psicopatia evidentes para mim. Se você se importa muito com dinheiro e você quer milhões na sua conta e você não se importa de matar pessoas, isso tem uma denotação clara de traços de psicopatia, porque eu não boto que o cara é totalmente psicopata, mas ele tem consideráveis, na escala, no espectro de índice da Maldáli, índice de psicopatia, ele tem... desculpa, eu tenho uma pergunta, quais são os negócios? Os físicos, né? Vamos lá, roubo de carga, dá muito dinheiro, como é que você fala isso em inglês? Stealing... Carga? Carga, sim. Roubo de carga, venda de segurança privada, privada, private security, que é paralelo ao grupo de extermínio, entendeu? O tipo, ele tem uma empresa de ônibus, olha só, tem uma empresa de segurança, que eu sou diretor, mas tem um delegado à frente que tem um deputado em cima. Se você não, se ele não me contratar, a empresa de ônibus dele vai ser roubada. Então, é muito interessante. Tem relações muito fortes entre empresas privadas de segurança, relações políticas e como se dará os índices de violência naquela... Você, às vezes, é coagido a contratar determinada segurança privada, porque se você não contratar... Acontece com uma coisa, igual a máfia. É possível que a criminalidade te atinja, sabe-se lá de onde, né? Ai, meu Deus do céu. Pelo amor. Pelo amor. Vou ver se você estiver com moral. Hã? Se você estiver com moral. Ah, é assim? Pô, cara, te considero mais. Então, aí vamos passar para a questão das máfias, das milícias, né? Essa era uma prática do grupo de extermínio, que, às vezes, matavam para controlar o território. Isso foi sendo aprimorado. O quê? Aí, o que eles fizeram? Com o controle de território. Se você não entender, por favor, não fique constrangido, não tenha vergonha de me perguntar novamente. Com o narcotráfico controlando... Obrigado, é o meu. É o meu. Com o fortalecimento do controle de território pelo narcotráfico, que se organizou enquanto grupos paramilitares, inclusive com armamento pesado, geralmente muito superior até o armamento das forças do governo, somente na capital do Rio de Janeiro. Você quer com o açúcar? Não. Não. Puro, puro, puro. É um pouco de canto. É radical. Amargo. E aí, então, é o que aconteceu. Com esse controle territorial, e a influência em volta desse controle, não só a venda da droga, mas o assalto contra os municílios e tal, alguns agentes do Estado começaram, porque já fazem isso oficialmente, eles começaram a expulsar esses grupos e esses dominaram a operação, por assim dizer. É. Só que esses grupos, também a droga, devido a constante achar que é constante... É... Money in the pocket of the police. Ah, police. Corruption. É... Começou a ter problemas financeiros e eles começaram a variar na exploração. Se eu sou traficante, controla um território que tem 300 mil pessoas que utilizam gás, que utilizam internet, que utilizam... É... Serviços pirata, hoje em dia, que se chama gato net, o gás tem que ser... O gás tem que ser comprado num determinado... Net TV e tal. O traficante começou a controlar isso. O que os policiais começaram a fazer? Peraí, o negócio é bom. Começaram a expulsar... É um pouco do que passa no tropa de elite. Você corta o intermediário, assume o poder e diversifica suas atividades. na cidade do Rio, isso se deu sobre uma... Inclusive, com o apoio de um ex-prefeito do Rio de Janeiro, que hoje é vereador, Timão do César Maia, falava que era autodefesa comunitária. Isso é eu que estou falando. Ele diz que um ex-amino do Rio de Janeiro chamado César Maia. Ele defendia... Ele dizia que os grupos paramilitarios são... ...seu defenso. Seu defenso. Sim. Pais de defenso. Como, você nos paga para nos proteger de nós. E aí, só que seguimos. Esses grupos que são, na nossa maior parte, policiais, militares, alguns bombeiros, que são agentes do Estado, eles têm uma influência política enorme, entram dentro de estúdios estatais e do judiciário, que é aqui do lado, têm uma influência grande. Quando ocorre algum caso, como, por exemplo, o desaparecimento de uma arquiteta que foi abordada pela polícia, atiraram o carro dela, desapareceram com o corpo. Toda a estrutura que deu sumiço no corpo, isso aí é uma história. Entenda bem, isso não está nos lados. Isso não foi julgamento. Isso não é público. Isso não é público. É. Estou te falando isso seria... em teoria, em teoria, toda a estrutura para subir o corpo foi da... Oculta, cadáver, eles matam um arquiteto, uma pessoa importante, ela tem dinheiro, social, status, não era pobre, era moradora de classe. Classe mais alta, estava no próprio carro, a polícia matou, aí... Enfim, eu não posso falar que a polícia matou, mas... ela morreu... Não, o carro tinha um monte de braço de bala. Não, eu não... O carro morreu. Tinha dois policiais parados, o carro vier a vir, dois policiais parados, depois apareceu o carro dentro do rijo e o braco de bala. O Vicente não pode falar que ele matou, o senhor tomou. O carro... foi... em um lugar com uma bolsa de... Ah, sim. Toda a... A bolsa. Então, assim, a milícia, a máfia, é que deu sumiço no corpo. É que operou nesse nível. Em alguns territórios, eles já chegaram... É... É como... Terceirizar.